Sorte de nós que estamos aqui e vendo a história agora E eu sei que tem muita coisa fora isso Fora aqui, fora aqui, abaixa aqui Vou dar uma coisinha pra vocês Esse pessoal já é da guerra Vai barulho! Esse pessoal já é caído Vai barulho! Esse pessoal é passado Danilo já era Então, vamos fazer uma coisa Vamos fazer uma coisa diferente aqui Primeiro, vamos dar uma ensaiada Coisa proativa Vamos pra cima, pro alto Eu toço com vocês Primeiro a gente vai ensaiar Depois eu vou falar diretamente aqui O suficiente